Faço uma renda, é um pecado que Deus me deu, pode me matar, mas eu vou continuar dizendo A minha herança eu não vendo Na morte morreu, mas deixou um exemplo para as nossas vidas Eu estava em casa essa tarde orando, e Deus disse ao meu coração, pastor Mário O Espírito Santo, eu chamo de escritório, ele fala que é o parquinho da bagunça Eu estava lá ajoelhado, ele falou ao meu coração Tem na bote nesta noite, nesta grita Que por um momento da sua vida, você deixou a vinha de lado Por um momento que você trocou, negociou E hoje você se encontra morto, espiritual, dentro da vinha Por um momento em sua vida, você foi ferido E hoje não tem força mais para levantar e para piorar Não tem ninguém que entra dentro da tua vinha e te estenda a mão de ti E quando o Espírito Santo estava falando isto comigo Ele disse ao meu coração Na bote pode estar morto na vinha Na bote pode estar ferido na vinha Na bote pode estar magoado na vinha Na bote pode estar cabios baixos na vinha Mas diga Que chegou o ano do jubileu Aleluia Alamanto e cantilado Alamanto e cance Assim manda lhe dizer o Deus de Israel nesta noite O jubileu chega na tua vida hoje Como é que era a festa do jubileu, pastor João? Tocava-se a trombeta O sumo sacerdote entrava no centro do santo com o sangue do novinho Tocava nas quatro pontas da arca da aliança A nuvem da glória de Deus aparecia Aquele que tinha terra que havia vendido o trocato Era devolvido a herança Olha só que dizia o negócio O meu Cristo já entrou no santo do santo Com o seu sangue já tocou na ponta da arca da aliança No tabernáculo celestial A trombeta já foi tocada que era bom cedo O jubileu chega na tua vida hoje O meu Deus vai restituir a tua herança Levante a mãozinha pra cima Alamanto e derramada Cala, chata O meu mando e plaça Alamanto e canto e banda Pensando que era uma divaçada Ele olhou pra vir e disse Não tem mais jeito A morte morreu Não tem mais jeito Não tem mais solução Mas o jubileu chegou Jesus já entrou na terra Já pegou pela tua mão Já tá te ressuscitando no dia de hoje Me dá misero pra você Eu restituir a tua liberdade Eu restituo a autoridade Tu vai sair daqui hoje sabendo na morte E a tua herança tá contigo, meu irmão, irmão E a tua herança tá contigo Olha aqui pra mim, pega na mão do teu irmão Olha aqui pra mim, filho Vamos lá Muito sim É Miré ou Miré? Miré, oram pra você E diz assim, não é mais a mesma Eu não te conheço o tempo passado, tô te conhecendo agora Não é mais a mesma Parece que perdeu Aquela ousadinha, aquela unção, aquela autoridade Muitos na tua costa, na tua sua Falam mal de você querendo te colocar pra baixo Te angustiar Mas Deus tem um projeto tão grande na tua vida Tão grande, hoje você tem muitas malas Malas e mais malas Porque o projeto de Deus é grande Não é só aqui no estado de São Paulo O meu Deus manda lhe dizer hoje Desse jeito Ele restitui Sob a tua vida Uma unção e uma autoridade que você acha que perdeu Mas tá em oculto dentro de você Mas tá em oculto dentro de você E a partir de hoje A geração de Acabe que te vira e murmurava Vai ter que ver que você permanece na geração de Namonte Seja as suas mãos na frente Fecha os seus olhos E a gera, manchore, diz que é pra quem crer, irmão Deus sabe dizer que é um anjo em frente dela aqui nesta noite A lá para aquela serra Este anjo vai tocar nas tuas mãos hoje aqui Vai te entregar algo novo hoje Oh, manchore, 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 de planto, de planto, de planto, de planto e de pé Oh, Deus, pra tua vida Se for saber que é o Senhor que fala com ela Toque nas mãos dela agora A lá arrabatou Toca na vida dela agora Não tem a bruxa potestade Que vai ficar ali entre dela No nome de Jesus Cristo Receba-te, Deus Agora Sobre a tua vida Não tem a bruxa O Senhor Amém 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 A gente vai lá no ar, o 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 ar. Ai, morelens, por esses dias do orando, tu disse, Senhor, eu não aceito, esta geração desse jeito não era assim, irmão Moisés, eu não aceito. Quando Deus manda, eu lhe disse hoje aqui, os teus olhos vão ver coisas grandiosas e surpreendentes que estão acontecendo neste lugar a partir de hoje. Ai, meu Deus, eu vou descer aqui, pastor. Alá, barão, chora, barão, puxa, ala, caixa, oi, manchou, oi, manchou, oi, manchou, oi, manchou. Coisas vão começar a acontecer no meio das famosidades, famosidades das famosas. Alá, manchou, a barra, caixa, oi, manchou, oi, manchou, oi, manchou, oi, manchou, oi, manchou, oi, manchou, oi, manchou. Inscreva-se Seja renovado! Eu não quero o vento nem negocio É engraçado que papai me deu Se eu chorei demais Pra chegar onde cheguei Ele acabou de ter tudo Eu me suportaria, eu me suportei O que Deus te deu a ser O que foi dizer claro, quase me desesperei O que Deus te deu a ser 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 Minha cara é minha filha Tu não vai levar Mas o coração não conta que Eu até adorci E o tomado é que a luz dela Mas só me conheci É Deus que me confessa e hoje eu vou falar Ei, a cara é minha filha Tu não vai levar Ei, a cara é minha filha Tu não vai levar Ei, a cara é minha filha Tu não vai levar Ei, a cara é minha filha Tu não vai levar Ei, a cara é minha filha Tu não vai levar Ei, a cara é minha filha Tu não vai levar Ei, a cara é minha filha Tu não vai levar Ei, a cara é minha filha Tu não vai levar A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL